Nós estamos às margens da rodovia BR-050 e veja só o flagra do jornalismo do programa Linha Dura. Programa que é sério, voltado para os interesses da comunidade. Nós, exatamente neste local, você está vendo pelas imagens, tinha uma carreta parada, isso mesmo. E essa carreta parada tinha alguém, extremamente, não vamos dizer sem educação, que a gente não pode julgar as pessoas. Parou aqui neste exato local e começou a jogar estes suportes aqui, olha só. Isso aqui da carreta, deixando aqui, inclusive jogando sacos plásticos aqui às margens da rodovia. Lá embaixo temos outros suportes, olha só, sacos que acabam prejudicando o nosso meio ambiente. E isso é uma cena que a gente encontra aqui no decorrer da rodovia BR-050. Ali também, logo à frente, Paulo, só para nós mostrarmos, olha só, o movimento de carretas, carros de passeios, que chegam da cidade de Uberaba para Uberlândia e aqui a gente encontra isso aqui. Essa cena feia que acaba deixando o nosso querido meio ambiente, cada dia que passa, mais danificado. E está aí esse flagra. Inclusive, na hora que nós estávamos filmando esse flagra, o motorista da carreta desceu, meio que querendo intimidar a nossa equipe de reportagem aqui, às margens da rodovia BR-050, bem atrás da região do Grande São Jorge, só na sul da cidade. Obrigado. 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 Obrigado.